Ouça já, ouça agora, uma historinha do Titio Alfredo Tire as crianças da sala de estar, coloque a pipoca para estourar Pois começa agora mais uma historinha do Titio Alfredo Titio Alfredo Calha a boca, já vai começar Olá, adultinhos e criançonas Eu sou o Titio Alfredo, muito prazer Hoje vou lhes contar uma história João e Maria Era uma vez, dois irmãozinhos magricelas e ranhentos, chamados João e Maria Eles eram irmãos muito apegados um ao outro, mas sem sacanagem Moravam com seus pais, cujos nomes não importam A família vivia em uma humilde cabaninha de pau a pique, construída próxima a uma densa e encantada floresta Mas não se enganem, seus pais não eram nada pobres, muito pelo contrário Estudaram em escolas construtivistas caríssimas a vida inteira e apenas faziam tipinho de ripes A magreza das crianças era decorrente da tenebrosa comida orgânica que seus pais os obrigavam a ingerir dia após dia Linhaças, chia, quinoa, opiste, farinha integral e suco de clorofila, Deus que me livre, eram a base de sua alimentação Em um belo dia, cansados das gororobas sem sabor que seus pais cozinhavam João e Maria decidiram procurar algo decente para comer por conta própria Para terem a permissão de sair de casa, disseram aos seus pais que gostariam de praticar Tai Chi Chuan no Morro do Pôr do Sol Um local onde muitos outros jovens riquinhos, cheios de tempo livre e trajando suas batas de algodão cru Tiravam selfies, faziam piqueniques e usavam entorpecentes recreativos Orgulhosos de seus pequenos, os falsos hippies, além de concederem o direito ao passeio Os presentearam com um enorme pão de fermentação natural, feito de inhame e aveia em flocos Para que comessem caso sentissem fome no caminho Disfarçando a insatisfação que sentiram ao ganhar aquele pão pálido e mal desenvolvido Agradeceram e partiram Contudo, ao invés de tomarem o caminho do morro Desviaram da rota original e assim adentraram a floresta Veja, João, quantas furtinhas silvestres Amoras, moranguinhos, framboesas Oba! Eu adoro jabuticabas Marcimônia, Maria Jabuticaba em excesso da prisão de ventre em Silica João, agachado, se infiltra entre as moitas como quem procura um lugar para cagar E surpreso exclama Maria, veja que dádiva da mãe natureza Um coelhinho Parece tão defeso Seus pelos são branquinhos e seus olhos são brilhantes e vivos Tem que acertar uma pedra na cabeça dele João então pega o seu estilingue Ou o coelhinho desvia habilidosamente João atira pela segunda vez O coelhinho se esquiva com uma estria e mostra o dedo Pela terceira vez Lá vai, João Olé! O ligeiro animalzinho cheio de soberba então exclama Lero, lero! Tenta de novo, João Vesgueta, seu animal! Quando João ouviu aquilo, partiu em disparada atrás do arisco roedor Mas logo foi interrompido por Maria Que, receosa e fazendo seu papel de sabichona, irmã mais velha, disse João, papai e mamãe, apesar de pagarem de aventureiros para os amigos da yoga Já nos alertaram sobre os perigos que habitam nessas matas Dizem que o filho da professora de dança circular sumiu nessa floresta e nunca mais foi visto Ai, Maria! Dirt que dirt que dirt dirt Isso é mito! Os pais dele espalharam essa história, mas todo mundo sabe que o Miguelito era problemático Um dia os pais dele perderam a mão no castigo E agora ele está enterrado no canteiro da casa deles, do lado das lavandas João, então decidido a encontrar aquele coelhinho insolente Dá de costas a Maria e segue por entre as árvores A garota dá um grito pedindo que o irmão a aguardasse Ei, João! Espere por mim! Eu já vou! Maria bolou um jeito para que não se perdessem caso fossem muito longe Com as mãozinhas ressecadas e quase translúcidas de tão pálidas que eram normalmente Pegou o pão que ganhara de seus pais, arrancou um pedacinho e jogou na terra Pensou que se assim fizesse durante todo o percurso, teriam no fim do dia uma trilha de volta para casa Porém, assim que jogaram o primeiro tequinho de pão, duas pombas a rolas imediatamente desceram de uma árvore e se aproximaram Por sorte, nem mesmo as rolinhas quiseram comer aquele pão asqueroso Tudo indicava que seu plano daria certo Andaram cerca de dois quilômetros, quando suas narinas foram invadidas por um cheiro maravilhoso Aquele cheiro só poderia ser de biscoitos Biscoitos de verdade, feitos de chocolate, manteiga e ovos Nada de uvas passas, óleo de coco e leite de arroz como seus pais faziam Guiados então pelo cheiro de biscoitos frescos, os pequenos e famintos irmãos deparam-se com uma magnânima casinha feita inteiramente de doces Uma chaminé de torrone, telhas de rapadura, calhas de biju, janelas de marzipã e uma linda porta de pão de mel decorada barrocamente com rococós de chocolate branco hidrogenado João, famélico que estava, não pensa duas vezes e após abrir a portinhola da cerca feita de cocada preta Corre ligeiro em direção ao casebre adocicado e aplica uma longa e circular lambida na maçaneta de caramelo O que diga-se de passagem uma puta de uma nojeira Maria, vendo João lamber a maçaneta, o repreende João, não deveria fazer isso, você me beija com essa boca Maria, faminta que estava como o irmão, não se segura, agacha em frente à porta e abocanha o capacho feito de pé de moleque com tanta vontade que acaba por arrancar fora dois de seus dentinhos de leite Abruptamente, a porta se abre Olá, crianças Pobrezinhos, tão magrinhos Exclama com compaixão uma senhora arregaçada de feia, porém muito simpática Como vocês se chamam? Eu sou o João E eu me chamo Maria Nossa senhora, nossa, misericórdia menininha Que bafo de estômago Vocês devem estar esculhambados de fome, não? Sim, realmente estamos E a senhora, como se chama? Podem me chamar de vovó Mas a senhora não é nossa avó E provavelmente seu pai não é seu pai Mas não adianta se afogar em lamúrias Quero ser chamada de vovó e espero que respeitem minha decisão Venham, venham pra dentro Saiam do sereno Sereno? Mas o sal está pino Ah, quando você é velha como eu, sereno é uma ameaça constante Eu vi um jovem youtuber falando isso Vamos, larguem de ser respondões e venham tomar uma coca com a vovó Maria cochicha com o seu irmão João, o que é coca? É aquilo que a mamãe bebe com rum quando briga com o papai Ah sim, o papai chama de bebida de imperialista É Vamos, entrem, entrem, fiquem à vontade Ao entrarem na casa, João e Maria não podiam acreditar em seus olhos Jamais em suas breves vidas haviam visto tamanha variedade de gulodices Curioso feito um vira-lata, João pergunta Vovó? Isso Que doce é aquele? Aquilo é um churro de doce de leite, uma iguaria espanhola E este daqui, vovó? Esse tem um nome bem atrevido Baba de moça Isso aqui Essas são minhas varizes E por que são pretas e não coloridas como tudo nessa casa? Hum, que garoto observador, atento aos contrastes São pretas porque tem sangue surrado aí dentro Agora, chega de perguntas que eu não sou pedagoga Sentem-se Os pequenos irmãos sentam-se à mesa Enquanto a bondosa senhora volta com uma bandeja abarrotada de guloseimas Suspiros, paçocas, cupcakes, cheesecakes, rocambole cakes Chocolates batom e até os raríssimos cigarrinhos de chocolate pan Você não vai comer conosco, vovó? Não, obrigada, querida Eu sou diabética Além do mais, açúcar em demasia causa câncer Deveriam se atentar Maria, logo de cara, pega um chocolate batom E diverte-se brincando de passá-lo na boca João, então, pergunta Vovó, eu também posso pegar um batom mesmo sendo menino? Mas é claro que pode, Joãozinho Você pode comer batom, você pode passar batom Você pode até mesmo ser Maria, se quiser São novos tempos Nossa, vovó Como você pode ser tão antenada E saber tanto sobre as tendências identitárias da nossa época? Eu sou modernona Maria Eu tenho um grupo de WhatsApp Onde minhas amigas me mantêm informada sobre tudo Tim-tim por tim-tim Veja, como acha que consigo tantos ingredientes frescos e importados No meio dessa floresta encantada? Eu uso aplicativos de entrega boba Eu até frequento as aulas de hidroginástica no Sesc Agora comam Comam como se não houvesse amanhã Quero vê-los bem fortinhos Enquanto os pequenos enchiam o bucho com açúcar refinado e gordura trans Coisas que seus pais naturebas sempre militaram contra A senhora, a senhorinha na malandragem do passo manso Aproxima-se da porta e a tranca num piscar de olhos Subitamente O tempo antes ensolarado fica cinza como os cabelos de um homem de meia idade E trovões começam a ressoar pelo céu A partir de agora, vós sereis meus prisioneiros Maria, tu te tornarás minha doméstica Sem o gozo de qualquer direito trabalhista E João, ah, João Tu serás meu leitãozinho Ah, e não sabes da maior pimpolho Estamos na época de engorda Tu comerás Até teu botãozinho pular pra fora Minha calça é de elástico Mas eu não disse qual botãozinho Eu não sei quanto a vocês Mas eu fui pego de calças arriadas Que plot twist, pessoal E não é que a terrível bruxinha Além de frequentar hidroginástica Também superava seus próprios limites Todas as segundas, quartas e sextas-feiras Nas puxadas aulas de crossfit geriátrico Ela, em um ato atlético Ergue João pelo colarinho surrado Apenas com a força tremenda De um de seus bíceps aparentemente flácido Porém evidentemente trabalhado Sem muito esforço Leva o garoto já com a desbotada cuequinha Embostalhada de medo para a cozinha E o tranca em uma imensa e enferrujada gaiola Presa ao teto Maria, apavorada, grita Deixe meu irmãozinho em paz, sua velha cebosa Sou velha, sou madura e sou mais eu E antes que eu me esqueça Por favor, uma trilha de magia Maria, minha criadinha Escute-me com atenção Feche a matraca fedorenta E acenda o fogo do meu caldeirão Obrigada, pode parar a trilha Enquanto Maria, enfeitiçada, botava fogo na lenha A bruxa cantava alegremente Com suas perninhas deixei uma empada Com as orelhinhas engrasso a feijoada Barriguinha gorda, pururuca sem igual Aproveito tudo, eu cozinho até seu Até seu pau Me desculpem Eu contava com o bom senso da bruxinha E tinha certeza que ela não cometeria a indelicadeza de falar pau Muito bem Passaram-se duas semanas E João foi comendo e comendo e ficando fortinho Mas tão fortinho Que aplicou um peso sobrenatural na gaiola enferrujada Fazendo com que o forro do teto Feito de bolacha maizena despencasse Levando assim toda a estrutura da casa abaixo João foi decapitado instantaneamente A bruxa foi soterrada com a boca aberta E sendo diabética, vocês podem imaginar o B.O. Maria perdeu os braços e as pernas E mais tarde trabalhou num circo por um período Em uma de suas apresentações Caiu do trapézio e infelizmente veio a óbito Em frente a um público de cerca de 17 pessoas Contando as crianças menores de 6 anos Também cá entre nós Quem bota fé numa casa feita de doces? Você dormiria tranquila em uma casa feita de doces? Que ideia de jirico? Isso é uma bizarrice, uma aberração arquitetônica Ah, quer saber? Muito bem feito Fim, acabou, chega Adorei, adorei, adorei E agora, a moral da história Se você é uma senhora diabética e não é formada em engenharia Não cometa a insanidade de construir uma porra de uma casa de doces O nome disso é irresponsabilidade civil É evidente que é da merda Até a próxima historinha do titio Alfredo Fim Tchau 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 Tchau